Fala comigo galera, beleza? Aqui é o Digão e o game que nós voltaremos a jogar hoje aqui no canal é o Far Cry 5. Seguindo o nosso ritual padrão, vou deixar no card aqui em cima os melhores momentos da nossa aventura até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e deixar o seu like para dar essa força no trabalho. Agora vem comigo, que nós temos muita aventura aqui, muitas bases, essa aqui já temos muito conteúdo aqui. Então vamos lá, nós podemos, vamos marcar aqui no mapa, para onde a gente vai? A gente vai para cá, para limpar logo esse território todo. Então vamos marcar ali e procurar um veículo. Com certeza a gente vai encontrar tráfego de muitos... Vem um por aqui. Bom, ele acha que a gente está lá ainda. Bom, já foi. Vamos ver o que ele deixou aqui para a gente. Nada demais, vamos lá. Temos que encontrar um veículo. Tem tiroteio por ali galera. Para onde? Bom, vamos lá. Nós temos o avião ali e temos um carro aqui também que a gente pode utilizar. Como nós estamos a só 700 metros, vamos pegar o veículo. Vamos ver se a gente está no caminho certo. Não. Não. É naquela direção ali. É naquela direção ali. Bom, aqueles ali já foram. Parece que ele está com uma espécie de lança-chamas ali galera. Vamos lá, vamos seguir. Completamos um desafio ali. Na verdade a gente não fez. Temos dois pontos de vantagem. Vamos ver aqui onde a gente pode usar esses dois pontos de vantagem. Nós temos que encontrar o urso e encontrar o Chuchu e o X-Burger. Vamos lá, dois pontos de vantagem. Custo 4. Nós temos 27 pontos disponíveis. Que bacana. Bem interessante. Vamos utilizar então. Esse aqui. Vamos ver se a gente pode utilizar. Esse aqui seria interessante. Especialista único contratado. Precisamos de mais dois especialistas. Aqui, Nick e Rai voltará mais rápido após se ferir. Nós temos carregue uma terceira arma de qualquer tipo na sua roda. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é muito interessante. Vamos ver se a gente consegue. É bom, custa de oito pontos, né? Vamos pegar. E a gente pode carregar uma terceira arma. Domínio de armas pesadas. Nós temos o Arpel, que é muito importante. Peixe humano é para pesca, né? Que ali é mais para pesca. Aqui nós temos o Rei da Selva. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Esse aqui é só um ponto. Então vamos usar. Um ponto é bem pouquinho. Esse aqui também é só um ponto. Vamos pegar esse aqui. Aqui nós temos bolsa para arma curta. Aqui também não precisa. Muito importante a gente encontrar o maçarico. Onde é que a gente domina o fuzil? Vamos procurar o maçarico aqui para a gente poder abrir os cofres sem precisar de explosivos. Deixa eu ver se é esse daqui. Maçarico de reparo. Isso aqui é muito importante. Temos mais alguns pontos aqui que a gente pode utilizar. O ideal é a gente conseguir desbloquear esse aqui. A gente precisa de seis pontos. Então precisamos deixar seis pontos para aquele ali. Porque a gente pode ter dois companheiros. Mas para isso a gente precisa liberar dois especialistas. A gente só tem um. Que é o cão, né? Esse aqui é mestre da colheita. Potencializar saúde. Pesca. Aqui nós temos wingsuit. Wingsuit deve ser bem bacana. Vamos pegar o wingsuit. Ficamos com oito pontos disponíveis. É o suficiente. Vamos lá. Aqui parece a cidadezinha que a gente já libertou. É nesse caminho que é nessa direção aqui. Nós temos aqui. Eu vou acertar. Vamos libertar esse refém aqui. A gente já está bem pertinho, né? É bem ali o nosso destino. Eles vão nos torturar. De devo pra caramba. Aqui nós temos um fuzil. E lembrando que a gente tem uma arma extra, né? E já está ali desbloqueada. Então nós temos agora um rifle de assalto. Vamos trocar isso aqui pro cano. Só você podia ter ajudado com os entes desse jeito. Senhor, aqui. Bom, estou tentando colocar ali, né? Agora sim. Vamos lá. Temos a opção de falar com o camarada aqui. Se você conhece a Grace e sabe que ela não brinca em serviço. O que ela tiver de equipamento na casa dela vai ser de primeira. Se tiverem resistido ao incêndio. O Stash toca da raposa. Vamos fazer eles pagarem. Isso aqui é muito interessante. A gente tem que... Ó, esses pontos aqui são muito bons. Porque são estoques. Vamos passar por aqui. Depois a gente vai lá. Liberte, Larry. O cara está preso lá dentro. Você não tem cara de inteligente. Olha, a gente precisa libertá-lo. Um já foi. Falta só um. Está aqui em cima. Bom, libertamos o tal do Larry. Ganhamos 300. Vamos falar com ele. A Anny disse que a ajuda viria logo. Sua chegada não é coincidência. Deixa essa bobagem de seita pra lá. É uma distração sem sentido. Você e eu temos coisas mais importantes a fazer. Duas palavras. Ameaça iminente. Mais duas palavras. Catástrofe global. Eu não posso dizer mais nada. Estão escutando tudo o que falamos. Esperando por palavra-chave. Para se concentrarem e nos explodirem pedacinhos. Não podemos permitir. Eu tenho um plano pra detê-los. E você pode ajudar. Mas não podemos fazer nenhum avanço. Até destruirmos os dispositivos da torre da Purple Top Telecom. E se não fizermos isso. Então não vamos poder passar a perna neles. E não vamos poder manipular eles. E droga, você entendeu a ideia. É hora do show. Bom, temos ali a jornada do herói. Mais uma missão. É uma missão paralela. Nós ganhamos 300 dólares. Mas vamos lá no estoque. Porque lá no estoque a gente consegue pegar dinheiro. Bom, é sempre bom andar com uma 12, né? Bom, trocar de veículo. Inclinar-se para fora. Trocar de assento. Vamos lá. 423 metros. Estamos recebendo a informação ali em cima de que os serviços não estão mais disponíveis. Um ali a gente já atropelou. Vamos atropelar o outro agora? Vamos. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente aqui nesse animal. Nada. Então vamos embora. 200 metros estamos próximos. Chegar assim é... Não é uma boa ideia, né, galera? Aquele ali já foi. Ó, aquele ali já foi também. Quase que a gente... Porra, onde é que está esse, né? Está bem aqui, ó. Vamos jogar uma granadinha para ele brincar lá. Ele vai correr. O cara toma tiro. Toma muitos tiros e nada. Vou botar o fuzil e... Vamos ver. Agora ele foi. Vamos ver o que ele deixou aqui para a gente. Bom, nada. Aqui nós... Aqui, ó. A Grace já saiu para enfrentar os Edenettes. Ela tem um monte de equipamentos estocados num bunker embaixo da casa dela. Temos que achar um modo de chegar lá embaixo antes que a seita chegue lá primeiro. Já vamos deixar aqui para a gente chegar lá no estoque dela, porque tem coisa boa para a gente ir lá. Bom, é aqui perto. É aqui do lado, ó. Então... A gente só precisa saber como é que a gente vai chegar ali. É por cima, eu imagino. Agora, como é que a gente vai subir aqui é que é o desafio, né? Não, não é por aqui. Também não é por aqui. Não, não é por aqui. Aqui não tem uma passagem, então... Deixa eu ver se é por aqui. Também não é. Bom, tem um portão ali. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue subir aqui. Eu imagino que nós não deveríamos ter destruído a casa. E por isso a gente não consegue acessar lá. Ó, vamos por aqui. De repente a gente consiga. Vamos lá. Nós temos alguma coisa que a gente pode pegar aqui. Passar por aqui, por cima. É. Achamos. E aqui a gente consegue finalmente quase cair lá, né? Aqui a gente vai achar muita coisa, eu imagino. Vamos lá, interagir. Vamos ver se a gente consegue encontrar... Aqui. Aqui é que tá o segredo. Bom, nós temos que saber como é que a gente pode usar o maçarico. Não temos... A gente não tem bomba... Temos sim. Temos uma granada de fumaça, temos uma isca, temos uma faca de arremesso. Temos essa daqui. Nós não temos a dinamite de que precisamos pra poder abrir. Fuzil. Munição de fuzil. E nós temos... Temos uma granada. Não sei se vai funcionar. Não temos dinamite. Temos uma bomba de cano. Será que essa bomba de cano vai funcionar? Vamos primeiro transformar o Afeganistão em um lugar de onde as pessoas não voltam. Você engoliu cada história de guerra que te servir. Não achei que seguiria meus passos, mas você seguiu. Seguiu tão perto. É uma historinha aqui. Vamos pegar o que nos interessa. Que é dinheiro. E tem uma arma interessantíssima aqui também. Que não aparece a opção pra gente pegar. E eu não sei porque não aparece a opção pra gente pegar essa arma. Vamos saquear aqui. É um fuzil e ele tá piscando. Ele tá brilhando como se nós pudéssemos pegá-lo. Mas não aparece a opção. Vamos lá. Vamos tentar jogar a bomba. Pra saber se vai funcionar. Não funcionou, não. Vamos ver de novo. Nada. É, vamos ter que... Vamos precisar voltar aqui. Eu tô impressionado que a gente não consegue pegar essa arma aqui. Enfim. Algum bug do jogo aí. Vamos precisar voltar aqui, galera. Vamos olhar aqui nos controles. Que hoje a gente tá jogando de controle. Vamos ver... Como é que a gente usa o maçarico. Recarregar. Pular. Binóculo. Ali nós temos o comando. É, ele deveria aparecer no nosso menu, né? Se ele não aparece, é porque a gente não o tem. Enfim. Vambora. Mãe, agora tá mais fácil entrar aqui, né? Melhor descobrir o que foi isso. Reforços. Ele tem uma pistola e nada demais. Vamos lá. Vamos seguir. Olha o caminhãozinho deles. Vamos olhar aqui pra onde a gente vai agora. Bom, já que nós já estamos aqui, vamos marcar e libertar a igreja. Bom, pra gente ter a oportunidade de ter dois companions, a gente vai precisar libertar o veículo. Temos uma casa aqui. Vamos precisar de outros dois banquete bolado. E aqui temos o bom samaritano. Vamos lá. Vamos dar um zoom. Porque eu sei. Pico de alguma coisa. Aqui a gente... Nós temos que ir pra cá, ó. Aceita e irritou. Pra gente poder libertar o tigre. E aqui, mais um especialista que a gente consegue liberar... Libertar o urso. E aí a gente consegue pegar aquela pra gente ter dois parceiros. Mas pra gente chegar lá, e o mapa é muito grande... O ideal seria... Vamos lá. O ideal seria a gente ir de helicóptero... Ou... De... Aqui, ó. Aqui tem uma base com helicóptero. Tem uma loja de helicópteros aqui. É provável que a gente encontre helicóptero ali. Ou a gente pode ir de avião. E aí a gente encontra avião aqui no hangar. Bom, vamos lá. Vamos no hangar. Que tá mais perto da gente. Então é nesse destino ali. Vamos lá. A gente tá a 900 metros. Vamos lá. Aquele é um dos nossos companheiros. O avião. A gente vai poder ter outro pra andar do nosso lado aqui. O que é muito interessante. A gente tem a opção de botar o piloto automático. E aí ele vai sozinho. Vamos lá. Enquanto isso a gente vai... Vai olhando a estrada pra saber se tem alguma coisa interessante. Bom, vamos por aqui. Porque aí é mais rápido. Aquele ali já era. Destruímos um silo e a gente vai reduzindo cada vez mais a influência do John, que é o vilão dessa área aqui. Você deve ter acertado os silos da seita. Eles estão cheios de fertilizantes que os EDNets usam pra fazer explosivo. Foi exatamente isso que os babacas usaram quando atacaram o Nick e eu. Ela é tal. Destrua quantos você puder. Quer uma sugestão? Use o avião do Nick. Ele não vai ligar. Ok. Missão paralela. Bom, aqui deveria ter um avião, né? Negociar. O jeito de nos livrarmos dessa violência toda é com mais violência. É triste. Mas eu... Vamos lá. Vamos ver o que o hangar tem pra gente. Buscando na loja o avião. É que é uma boa de uma grana. Nós temos um outro aqui que é mais baratinho. Só que esse aqui... Então, por que a gente vai pegar um avião se a gente pode roubar um, né? Pra gente só ver pro lugar errado. Mas, de repente, aqui a gente encontre um helicóptero ou algo do tipo. Vamos procurar. É bom, nada. Nós só temos um carro ali. É, nadinha, nadinha. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui onde é que a gente pode encontrar, de repente, um helicóptero. Aqui nós temos estufa do portão do aéreo e transporte rápido. Deixa eu ver se a gente consegue um transporte rápido. Falls End. Cadê? Aqui. Aqui a gente consegue um transporte rápido. Por aí. Aqui tem um avião. Então, vamos pra lá. Talvez más notícias para os pescadores. Aqui tem. Os loads até que estão rápidos aqui no game. Ele tá meio... Só que tem alguma coisa... Tem um símbolozinho marcando ali, ó. E eu acho que aquele símbolozinho ali... É o símbolozinho de missão secundária. Onde a gente precisa voar, passar por algumas argolas e coisas do tipo. E aí a gente não poderia usar o avião. Por isso. Então, eu sei que aqui... Nós temos um avião. Nós temos um outro aqui. Loja de barcos, na verdade. Aqui nós temos uma outra loja de barcos. Aqui nós temos... Tá, vamos lá. Vamos ver com o dia que a gente consegue encontrar um helicóptero. De repente... Aqui a gente consegue encontrar um helicóptero. Então, vamos... Ver se a gente consegue fazer um transporte rápido pra cá. Eu lembro que aqui nós encontramos... Que tinha um helicóptero aqui. Obrigado por libertar esse lugar. Não só em Montana, mas no país todo. Bom, não era aqui. Mas deve ser ali embaixo. Vamos pra lá. Preciso trocar o óleo do meu caminhão. Vamos ver se era aqui atrás. Não. Vamos lá. É lá na frente mesmo. Vamos passar por cima deles. E aqui tem mais um, ó. E ele tá com a bazuca. Bom, nós o atropelamos. E ele ainda está de pé ali de boa. Eu tô vendo. Já foi. E a gente consegue pegar a bazuca. Aí sim. Isso que sim. Vamos lá. Isso aqui... Aqui e por aqui tem uma loja de helicópteros. Agora, onde? Ela está ali, ó. Mas não tem nenhum helicóptero por aqui. É só uma loja de helicópteros. Vamos ver quanto que é um helicóptero. Eu já ouvi o barulho de 7 mil. Aqui nós temos um helicóptero que é mais fraquinho, mas vai servir. Um helicóptero utilitário leve que é usado principalmente pela polícia. Observe que ele não possui sirene. Sem problema. Vamos comprar. Dinheiro é pra isso mesmo aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Compre e personalize helicópteros aqui. Agora, onde é que vai parar o nosso helicóptero? Dez-quadra. Dez-quadra. Droga! Perdi. O que mais eu posso fazer? Eu tô vendo o alvo. Sou o senhor. A morte vem de cima. Prazer. A gente vai ali e pede o helicóptero. Bom, ele já tá aqui, né? Foi bem rápido. Vamos lá. Assim a gente vai chegar mais rápido. Vamos lá. Pra onde a gente marcou no mapa. Vamos analisar pra onde a gente marcou no mapa. A gente marcou aqui, ó. É naquela direção lá. Então, vamos lá. Mais rápido do que um veículo, um carro, né? Bem mais rápido. Então, a gente deve chegar lá. O mapa realmente é gigantesco. Tá rodando, se comportando muito bem. Na placa de vídeo que... É média, né? Eu diria. 16,50 super. O gráfico tá muito bonito. Muito bonito. E o camarada do avião tá ali. Se você tem um setup parecido com o meu. E tiver alguma dica aí pra melhorar o desempenho do game. Fique à vontade pra colocar no comentário. Eu tô colocando aqui. O jogo tá jogando... O jogo tá rodando no Ultra. É... Tudo no Ultra. Só a textura. Ontem a gente conseguiu jogar com a textura no mais alto. A textura em HD ativada. Hoje não deu pra ativar ela porque a taxa tava caindo muito. E ontem a gente tava jogando... Essa passou perto. Que bom que vocês ainda estão vivos. A gente tava jogando com 60 FPS de boa. Às vezes caia pra 50, 53, mas... Mas não passava disso. Chegamos a região de Faith Speed. É uma outra região. Mas hoje... Quando entramos no jogo... Já tava caindo pra 23, 30... Gente, você entrou em território Handbane. Não confie em nada. Que vire e certifique-se de não acreditar numa palavra do que a Faith diz. Além disso, fique longe daquelas flores brecas. Parecem inofensivas, mas elas vão acabar contigo. Se não acredita em mim, espera só até ver aqueles viciados. A seita chama eles de anjos, mas eles vão te fazer em picadinhos ou piscar de ódios. Era você em comunhão com o senhor mergulhando em água pura. Bom, mil metros, né? A drogada não volta como o batismo de cara. Estamos próximos. Já vamos começar a descer. Vamos ver se a gente consegue descer ali na montanha. Porque ali... Bom, parece que é ali, né? O ponto onde a gente tem que ir parece que é ali. Vamos ver se a gente consegue descer. Ali tem um urso. Então não é uma boa ideia descer ali. Aqui tem um ponto bacana. A gente pode descer aqui. Pensemos a batalha, mas a guerra ainda não. Vamos... Vamos lá. Temos quatro munições pra bazuca. É ainda mais pra cima o local 33. Não, é por aqui mesmo. Vamos analisar. É a senhora Mabel. Alô? Não, é aqui mesmo. Eles devem estar por aqui já. Já os vejo ali. Vamos, professor. Nossa, foi por pouco. Mal posso esperar pra essa guerra acabar. Bom, parece... Finalmente uma ajuda. Você demorou pra vir. Ok, vamos conversar com ela. Ela é que nem aquela vadiazinha da Durban lá da Marina. Vai te seguir para qualquer lugar se der um lanchinho para ela. Agora vá pegar minha gatinha. Ah, é uma gatinha grande, né? Temos que pegar aqui. Temos uma arma aqui. E a gente... Vamos consertar o avião de olhos fechados. Que bem que a gente está bem pertinho. É bem aqui, ó. Onde ela está. E a gente não consegue atirar daqui. Então, vamos descer. Vamos descer aqui na rua mesmo. Essa luneta é bem bacana, né? Essa questão, de ter uma razão pra viver, realmente traz uma perspectiva diferente da vida e da morte. Aquele ali já era. Tem mais um deles ali, ó. Já foi. Tem mais um aqui. Agora, onde ele está? Vamos saquear. E vamos agora esperar a chuchu. Deve ter mais alguém vindo que o cara do avião está... Está informando lá e está denunciando. Atenção do ataque aéreo. População... Abra o menu de roda para selecionar itens arremessáveis. Ok. E devem estar por aqui. Não. Itens arremessáveis. Desbloqueio espaço de arma com a vantagem de colecionador de armas. Petisco da chuchu. É isso aqui mesmo. E nós temos que fazer o quê? Jogar aqui. Ahn... Bom, já jogamos e nada. Vamos pegar aqui um... Pegar aqui suprimentos. Poderíamos ter subido por ali. Abra o menu de roda. É aqui mesmo, né? Petisco da chuchu. Bom, agora temos que procurar por ela, eu imagino. Ok. Deixando a zona da missão. Bom, ela deveria estar por aqui, né? Bom, ainda está a pedra, mas não é isso aqui. Nós selecionamos já, ó. Nós temos a opção de utilizar uma faca de arremesso. Ah, agora sim. Deve estar vindo por aí. Já veio. Cadê? Desapareceu? Aqui. E agora? Nós temos que voltar para lá. Será que a gente vai ter que fazer... É, a gente vai ter que ir jogando a isca... Para ela poder nos seguir. Ok, vamos lá. Hahaha. Bom, aqui nós temos um campo que vai ser ruimzinho de atravessar. Está distante, ela não vai vir. Vai sim. Vamos lá. A gente vai descer aqui. Bom, até que ela está vindo. E sabe nadar, então vamos lá. Opa, tem uma galera aqui. Opa, tem uma galera aqui. Vamos jogar lá. Vamos jogar lá e vamos ver o que ele vai fazer. Ah, não, mu... Aquele ali já foi, você está se afastando E foi embora, bora volta, atraia, bora está sentindo o cheiro, está vendo Vamos saquear Bom, terminamos, vamos lá Eu acho que agora a gente vai ganhar a oportunidade de poder trabalhar com a Chuchu Minha mulher foi lá fora falar com a Chuchu e largou a gente aqui Ah, aí está a minha Chuchu, nos dando o ar da graça dela Sinceramente, achei que não te veria de novo Pensei que tivesse a cabeça meio fraquinha, mas você mostrou que me enganei Oh, merda Por que você não fica com aquela gata maldita? Gostei de não ter que ficar dando comida, água e atenção para ela nos últimos dias Pronto, já pode ir, até mais Ok, aqui gatinha é a missão que nós acabamos de concluir Vejo você procurando, mas você não se encontra Olha, eu era uma jovem, mas nem anos procurando Pareceu do nada Um labirinto sempre atrás do mesmo queijo rançoso O pai foi a primeira pessoa que me ajudou a perceber que existe um mundo além do labirinto Um mundo que te recebe de braços abertos Que loucura, galera Eu venho compartilhar a palavra dele Venha ver um mundo além do labirinto Ok, vamos lá Bom, pegaram o Nick e ele não está disponível Vamos lá, galera Agora a gente vai precisar libertar o urso Para poder Ter três especiais E ele está aqui Vamos ver o que ele tem para dizer Vamos ouvir Ok, isso é bem distante Então nós precisamos Encontrar o nosso helicóptero Está bem aqui embaixo A gente vai passar por ele Ele está bem ali embaixo Bom, ele deveria estar aqui, né? O nosso helicóptero Porque foi aqui que nós o deixamos Porém ele não está Poderia haver uma maneira de a gente chamar o helicóptero Mas também parece não haver Então vamos lá Vamos na aviação canela mesmo Vamos ver o que a gente tem aqui no mapa E é uma bela de uma caminhada, viu? Vamos lá A gente não tem Tem um posto de gasolina aqui Pô, vamos pegar esse caminhão aqui E o maçarico apareceu para a gente aqui Curioso O ideal seria a gente levar esse caminhão para algum lugar Porque esse caminhão tem combustível E o caminhão já parou de funcionar de novo Vamos lá Vamos ver se aparece no mapa Um local onde a gente possa Bom, aqui temos um ponto Bom, foi daqui que a gente saiu, né? É o arcade Aqui temos um cais Bom, vamos lá O nível de detalhes é muito interessante Vamos lá Vamos lá Aqui não, muito mais de um quilômetro Aquele ali já foi Esse aqui também Região de Jacob Seed Um ponto De vantagem dado Nessas montanhas Ok O caminhão já está Aqueles ali também já foram Essa aqui é a maneira bem simples de libertar civis E lá vamos nós Eles vão correr E a gente errou Acabou matando o inocente Ou não matando, né? Pelo menos atropelando ali Chegamos galera Que era o Fangs Tá ali em cima Já vamos por aqui por cima Claro que a gente está de sniper, né? O sniper já quase nos viu ali Agora sim Vamos começar por aquele ali E agora a galera vai vir Eles vão vir por aqui Eu imagino E aí E aí Já foi mais um O helicóptero já desceu Vamos ver se tem mais alguém Com certeza tem, eles devem estar vindo Por ali, por aquele beco ali Já foi Já foi também Aquele ali também já foi Tem mais um que está se escondendo ali Ele vai tentar subir Ou ele vai aparecer aqui Ele vai aparecer aqui Também já foi Essa aqui é uma excelente maneira de tomar um território Bang Center Acho que agora a gente vai conseguir isso E precisaremos ainda fazer mais uma missão Para liberar o outro especialista Vamos ver Bom, vamos lá Vamos fazer E aí Vamos lá Como é que a gente Tá, vamos por aqui Então vamos ver se a gente fala com alguém Eu tenho um camarada aqui Podemos contratar esse aqui também Aqui nós temos uma bancada Que a gente pode negociar Beleza, mas e aí Aqui nós temos armas Bom, vamos descer aqui Esse rifle aqui Vamos descer Esse aqui Esse aqui é bem interessante Esse aqui Obtido Esta arma é tão legal Esse Parece Obtido Parece que a gente tem Essa arma aqui A gente tem essa arma Só que a gente precisa trocar Pela bazuca Não é justo, né? Não é correto Porque a gente Temos algumas outras aqui também A bazuca Ah, agora sim Vamos trocar a bazuca Por essa daqui Bom, vamos colocar um fuzil Aqui, ó Fuzis Mas por enquanto Nós só temos aquele fuzil lá Que não é um fuzil muito interessante, né? Mas a gente já tem um rifle bem bacana Temos a M60 Vamos colocar a M60 no lugar da bazuca Bom, aqui a gente pode personalizar Vamos procurar aqui Vamos personalizar o nosso rifle Ahn, nós podemos aqui Detalhes Não Pra personalizar A gente tem que apertar Outro botão Apertar esse aqui Ahn Bem caras coisas Não dá pra gente personalizar nada Tenho pena desses lobos Coitados Agora sim Bom, vamos lá Aqui é o Wade no Fang Aqui é o Wade no Fang Center Os Edenettes pegaram todos os animais Mas acho que o Cheeseburger ainda tá por aí Tá, mas onde é que a gente encontra o Cheeseburger? Tá, mas onde é que a gente encontra o Cheeseburger? Vamos ver se ele já está disponível Não, não está disponível Ajude o Wade no Fang Center Nas montanhas de Whitetail Para desbloquear Ok, a gente tá aqui Aqui é o Wade no Fang Center Os Edenettes pegaram todos os animais Mas acho que o Cheeseburger ainda tá por aí Bom, a gente tá aqui, né? Vamos procurar o Stall de Wade Cliff Temos que colocar nossas fichas no Eli Vamos ver se a gente consegue Se de repente a gente entrar aqui Ah, ele tá ali, ó Vamos lá nele Aqui está o Wade Obrigado por recuperar o Fang Center pra gente Ainda que sem nenhum animal Fico feliz de ver a seita fora daqui Treinando aqueles lobos pra infernizar Eles estão transportando aqueles lobos bizarros Lá pra serraria Pra ficarem vigiando os prisioneiros A gente tinha um urso aqui chamado Cheeseburger Meio que uma celebridade local Ele gostava do churrasco do Chad Mas teve diabetes Então a gente colocou ele numa dieta líquida de salmão Enfim, a seita veio atrás dele Então soltamos ele Ele andou arrumando umas confusões por aí Alguém deveria ir procurar por ele Pra ver se ele tá bem Mas leva o salmão da lagoa pra ele Só por garantia É só dar o salmão pro Cheeseburger Que você vai ter ele na palma da sua mão Ok, vamos pegar o salmão Tá bom Parece que a gente já tá com o salmão, né? Vamos saquear aqui Aqui temos mais uma Vamos pegar esse carro aqui Vamos lá O que é aquilo ali que tá marcando a 10 metros? Vamos dar uma olhada ali Bom, aqui nós temos um baú Vamos lá ver se a gente consegue encontrar Aqui O maçarico, né? Porque a gente conseguiu achar o maçarico Vamos lá Roda de utilidades A gente precisa apertar ali O RB tá aparecendo Agora sim Agora já tá aparecendo O maçarico tá aqui Bom, tá subindo ali Vamos ver se é isso mesmo Abriu Agora sim Pegamos 400 Trocar e vamos colocar a nossa Temos como saquear aqui Pegamos 50 É uma graninha, né? Vamos de lá Vamos olhar no mapa Que a gente deve ter algum ponto aqui Pra poder Bom, não É aqui que nós temos que ir Vamos lá Então 400 metros Vamos lá Vamos atropelar esse aqui Que tá meio perdido Conseguiu fugir É ali embaixo Ok, vamos lá Vamos ver se daqui de cima A gente enxerga alguma coisa Temos que pegar o salmão aqui Eu imagino Vamos lá Falar Pescar E não todos Do fato De que a maioria Das pessoas Não para Pra pensar Antes de agir Nem todo problema Se resolve a tiro Sabia? Mas enfim É só o que eu acho Se precisar de equipamentos Uma longa história Vamos lá Ok, vamos negociar Nós precisamos de salmão Barras baratas Itens Munição Outros itens Compre roupas Eu acho que é aqui Que a gente vai encontrar Esse tal Desse salmão Não Não é aqui não 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 Seria aqui né Vender Espolios Venda suas peles De animal Peixes Revistas E mapas Por dinheiro Nossa Nós temos muito aqui Viu Vender Bom Vamos vender Venda rápida Conseguiu 1400 Bem bacana E aí O camarada Vende Tá Mas ele vende o que? Traje Cabelo Acessórios Aqui nós temos Coletezinho Que a gente pode utilizar Absorvo dano de arma de fogo Com seu forte colete A prova de balas Extremamente maleável É, nós precisamos De um colete O mínimo Acessórios Médicos Uma caixa Você Dê se É obrigatório Ou opcional Tá Roupas Não ainda Armas Também não Munição Calibre 50 Ok Barras de pra Aqui é Microtransações Será que a gente vai ter que pescar Aqui mesmo galera? Bom Parece que a gente vai ter que pescar E pra isso A gente vai precisar Adquirir a habilidade De pescar Eu acho Rei dos pescadores Os peixes se cansam mais rapidamente Também desbloqueei Novos tipos de moscas No espaço de vara De pesca Na roda de utilidades Para caçar maiores peixes Bom Vamos lá Utilidades Passarico de reparo Não precisa estar em forma Para pescar Velocidade Fúria Tá Mas o que que a gente Sem tempo É só comer peixe cru Bom Nós temos isca Né Tá Será que a gente vai ter que comprar Uma varinha de pescar Vamos ver É porque a gente não tem nada aqui Temos um espaço Vazio Vamos ver se ele tem alguma coisa Para vender para a gente Nesse sentido Armas brancas Em destaque Armas curtas Escopetas Submetralhadoras Fuzis Não é por aqui Olha Esse aqui é interessante Arco composto Estilingue É Vamos ter que comprar Uma vara de pescar Trezentos Uma vara de pescar Com mosca intermediária Com linha comprida Carretilha rápida É forte e resistente Essa vara de pesca É perfeita Para qualquer iniciante Na pesca com mosca Essa aqui é Oitocentas pratas Essa aqui Vamos com essa daqui Vamos ver se ela já está equipada Eu imagino que vai ficar Aqui Exatamente Lançar linha Agora é só esperar Né galera Segure LB E aperte RB Para abrir a roda de utilidades E selecione a vara de pesca Beleza Aperte Esse aqui nós já fizemos Interessante que Apareceu depois de nós já O fizermos O fazermos Né Vamos lá Aperte Y Eu podia ter sido um agente Como você Mas levei um tiro no joelho Lá vem eles Bom Pegamos Pegamos Vamos lá Fisgamos o peixe Ok O peixe apertando Tá Enfrente o peixe Movendo Na direção Oposta Ao movimento dele A tensão da linha Aumenta Ao puxar Ou enfrentar O peixe E se a linha Ficar vermelha Pare de puxar Ou enfrentar Para que ela não Arrebente Quando o peixe Cansar Puxo Antes que ele Recupere sua energia Beleza Então Ele está indo Para lá Nós temos que Puxar para cá Pegamos Pegamos o salmão Rei Ok Vamos pegar Mais um Opa Se já pegou O salmão Agora 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 nós Vamos atrás Do urso 700 metros Será que não tem Um barco Por ali Não Tem sim Tem um barco Lá Mas vamos ver Se a gente Consegue chegar Lá de barco Dá para a gente Chegar lá de barco Sim Vamos de barco Então A gente experimentar Um novo veículo Vamos lá Tem um barco Bem ali Vamos lá Tem um outro Aqui também Será que a gente Consegue usar esse Não Aonde é que Esses caras Estão atirando Eles estão atirando A gente Vamos embora Vamos embora Vamos nessa direção Aqui Porque é nessa direção Aqui Onde o urso Está Bom É por aqui Pela direita Aqui Vamos ver Se a gente Consegue chegar Nele Pela direita Parece que Por aqui A gente Não consegue Não Vamos lá Vamos subir Isso aqui Que é uma das coisas Interessantes De Far Cry A gente Pode É uma aventura Em tanto Vamos lá Estamos chegando Estamos a 300 metros Infelizmente O rio Sobe É o sentido Contrário Do rio Bom Essa daqui É uma só Galera Vamos testá-la Assim que nós Pudermos Vamos lá É nessa direção Aqui Vamos subir aqui Que a gente Que a gente vai ter Uma visão Mais ampla Do local Já tem uma galera Ali Tomar uma dessas De 0.50 E o cara Não cair Acho que foi bem No ombro Vamos carregar E ver se tem mais Alguém Por ali Não parece Não Vamos descer Lá Então Pô Nós estamos dentro Bom Vamos ver E é um Salmão gigante Pronto Parece que já Conquistamos O camarada Vai Já vai trabalhar Conosco Lá vai ele Vamos lá Vamos ver Como é que é O trabalho Do urso Tem mais deles Vindo ali Não deixem Não deixem Esse urso Escapar Tem alguém Tem alguém Acertando A gente Ali Toma Cuidado Com Deu Camarada Da moto Bom Nós acertamos Acertamos o urso Vamos lá Reviver Ressuscitar Ele Quanta Garota Tô sabendo Que você achou O cheeseburger Tando com você Temos alguma coisa Aqui É um M60 Não se esqueça Não alimente Ele com O cheeseburger Mesmo Ok Vamos lá Missão concluída Galera Vamos abrir A equipe Aqui Agora nós temos A opção De pegar a vantagem E até a parte Final aqui Pegar a vantagem De adquirir Dois parceiros E a gente pode Voltar lá Na equipe Selecionar O Larry Pronto E agora A gente vai ter O Larry E o urso Trabalhando Conosco Podemos colocar Um outro Aqui Mas Vamos com eles Bem interessante Vamos importar Mais com o urso Do que com a gente Ali em cima Tem alguém Que tá Tendo Tá como refém Ou não É só um ponto De interesse Tem alguma coisa Erra Às vezes me pergunto Quanto mais dessa guerra Eu aguento Te faz lembrar Que não devíamos Passar a vida inteira Assim Bom Aqui eu imagino Que a gente Tinha que Libertar um refém Aqui Refém libertar Bem liberta Vamos ver se a gente Pode bater um papo Com ele Fala então Recebi mais relatos De Edenets Na área Vamos lá No senhor Drubman Vê se ele Precisa de ajuda Ok Ele já Apresentou Para a gente Uma missão Uma nova missão Vamos entrar Aqui no veículo Bom galera Espero que você Tenha gostado De mais Essa gameplay Nós vamos Ficar por aqui Com esse cenário Muito bonito Estamos nos divertindo Estou me divertindo Aqui até agora Estou achando Far Cry 5 Muito interessante Bem bacana Nós temos agora Dois parceiros O avião Lá em cima O Larry E nós temos O urso Aqui que é o Cheeseburger Então deixa o seu like Para dar essa força No trabalho Aproveita para se inscrever No canal Se ainda não é inscrito E nós temos Muito mais conteúdo Eu te vejo Nos próximos vídeos Aqui no canal E nós temos